Olá, nós estamos aqui com o Sr. Carlos Biderman, que tem uma grande experiência em auditoria interna de empresas e também é conselheiro de várias empresas. E nós gostaríamos de perguntar para ele sobre a importância, a relevância da governança corporativa para empresas familiares. Bom, a governança é importante, vamos dizer assim, para todas as organizações, como eu entendi desde o surgimento de alguma organização, é importante que se pense nisso. Mas quando se fala em governança, não precisa se falar em um conselho de administração superestruturado, com aqueles senhores de 70 anos, sem fim de termo e gravata, não. Governança no sentido prático da coisa acontecer e cada empresa tem o seu nível de governança que ela vai encontrar como adequado para começar o processo. O importante é começar com os conceitos básicos e não necessariamente tentar cumprir todo o manual de regras de governança em um determinado tempo muito curto. Isso afasta e inibe as empresas. Por enquanto, a empresa, por qualquer tamanho que seja, ela tem algumas boas práticas que ela pode adotar. Isso vai facilitar o seu processo de estruturação, de governança, especialmente aquilo que envolve a perenidade das organizações para o futuro. A partir daí, esses conceitos são extremamente importantes e podem ser aplicados para qualquer empresa. Não só para a grande empresa. Não, pelo contrário, elas são mais úteis e mais importantes para uma pequena e média empresa que vai se beneficiar mais ainda. A aceleração do seu crescimento vai ser maior se ela tiver boas práticas de governança feitas. Não necessariamente, de novo, cumprir todo o manual. Boas práticas significa começar a implantar aquilo que seja razoável caso a caso. Não tem receita pronta para ninguém. Hoje nós vemos, assim, um contexto dessas transformações digitais cada vez mais aceleradas. Como a governança pode ser uma aliada dessa transformação digital dentro das empresas familiares? E como pode ser trabalhada essa conciliação desses dois mundos? Uma excelente questão. Então, é óbvio que pessoas de fora que estejam participando da organização, que tragam suas experiências externas, que estejam atentas ao que está acontecendo no mundo e especialmente o que vem a acontecer, tragam essas provocações para a organização. Muitas vezes as empresas estão focadas no seu dia a dia e estão trabalhando tão o seu mercado, o seu dia a dia do seu cliente, do seu fornecedor, do problema de estoque, do problema, enfim, de contas a receber, o seu problema de financeiro e acabam não pensando no futuro, acabam, assim, enroladas no dia a dia. Então, a visão da governança pode, vamos dizer assim, vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vamos pensar no que está acontecendo, especialmente na transformação digital, especialmente tudo de inovação que está acontecendo no mundo. Vamos trazer essa discussão, contanto, nesse negócio e ver o que vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a uns cinco anos, dez anos. Não com a visão só daquele chão de fábrica do que está acontecendo, o problema do dia a dia. Muitas vezes as empresas morrem no problema do dia a dia, quando poderiam estar olhando um pouquinho para frente e saindo daquele círculo vicioso do dia, gente. Pensar fora da caixa, olhar para frente, e a governança vai ajudar nisso. Que ótimo. Uma última pergunta, Carlos, como o senhor vê a importância de uma associação comercial e industrial como a nossa em de Lula ter um comitê de governança corporativa, com reuniões mensais, discutindo, trazendo convidados, como o senhor vai, para debater esse assunto? Acho que isso é extraordinário, essa troca de ideias, o crescimento intelectual e o crescimento empresarial se dá pela troca de ideias, troca de experiência. Se o mundo fosse fechado, eu acho que uma pequena crítica que eu faço aqui ao Vale dos Sinos, que foi muito fechado durante muitos anos, as empresas se ensimesmaram em si mesmas e não trocavam experiências, não trocavam informações com o mercado, ao contrário de outros mercados, por exemplo. Então, eu acho que isso atrasou um pouco o crescimento do Vale, e eu acho que essa experiência que vocês estão tendo aqui na Seja da Bambuco é extraordinária, porque as pessoas, os jovens, estão aqui trocando ideias, estão ouvindo de pessoas, estão vendo o que é bom, o que funciona, o que não funciona. Poxa, a experiência do cara é legal, vou fazer na minha empresa. Isso não significa concorrência, isso não vai prejudicar o seu vizinho. Pelo contrário, isso traz todo mundo para cima, isso é um processo de um crescimento, vamos dizer assim, como se fala, vamos dizer, exponencial. Então, hoje se fala muito em crescimento exponencial, então, por isso que vocês estão fazendo aqui é exponencial, é bacana e é extremamente útil para todos que estão aqui. Parabéns, meus amigos. Os problemas, eles se repetem, né? São uma identificação entre os casos, as necessidades. E as pessoas, a faixa etária, enfim, e as mesmas vivências, as mesmas pessoas, por menos do dia a dia, então isso é super importante. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.